Fala galera, beleza? Raphs aqui novamente. E como vocês podem ver aqui, rapaziada, tô aqui de Spirit, que é a Soul agora, rapaziada, no revamp absurdo que tomou, beleza? E agora, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês aqui um combo de Electric Cloud e Soul, beleza? Então vem comigo, rapaziada, se atentem aí, que o combo é basicamente isso aqui, ó. Ó, se liga, rapaziada. Pá, beleza. Pá. Pá. Eita, não pegou mais esse aqui, rapaziada. Aí você só dá um TP e X. E é isso, rapaziada, basicamente, o combo de Soul é esse. Não tem muito mistério, a Soul aqui não é uma fruta que dá pra fazer muito combo, rapaziada, porque ela levanta muito. Mas, rapaziada, se você combar certinho, dá pra dar ali. Então, rapaziada, bora caçar um bond com essa brincadeira aqui, porque o negócio ficou bacana, viu? É isso, rapaziada, é isso, rapaziada, é isso, rapaziada, é isso. E aí, rapaziada, é isso, rapaziada, é isso. E aí, rapaziada, é isso, rapaziada, é isso. E aí, rapaziada, é isso, rapaziada. E aí, rapaziada, é isso. E aí, rapaziada, é isso. E aí, rapaziada, é isso. Ave Maria, rapaziada. Olha o giro, filho. Olha o que o giro nos traz. É isso que a gente quer pra nossa vida, viu, Ripinda? Tamo junto, meu mano, valeu. Ah, foi mais... Não, pera aí. Calma, 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 calma. Só tá no chão. Só tá no chão, cara. Eita, nóis, amigo. Mandou o garçom no chão. Pensa esse cara aí que sai do... Ai, meu Deus. O cara quase pegou minhas donks, mano. Ih, maluco. Ih, malandro.